Whenever you're ready Whenever you're ready Menzim Pedra Menzim Pedra DJ da sequência proibida Menzim Pedra Pedra É sua sequência proibida da cidade We let the waters rise We drifted to survive I needed you to stay But I let you drift away My love where are you Menzim Pedra Menzim Pedra É sua sequência proibida de de novo Whenever you're ready Whenever you're ready Can we Can we Surrender Can we Can we Surrender I surrender Menzim Pedra Menzim Pedra Aqui a qualidade bate certo No one will win this time I just want you better I'm running to your side Find my white flag My white flag My love where are you My love where are you Menzim Pedra Menzim Pedra O respeitado O respeitado de de novo Whenever you're ready Whenever you're ready Whenever you're ready Whenever you're ready Can we Can we Surrender Can we Can we Surrender Menzim Pedra Menzim Pedra Menzim Pedra DJ da sequência proibida Menzim Pedra Pedra É sua sequência proibida Das cidades Menzim Pedra Menzim Pedra E sua sequência proibida De timão Whenever you're ready Whenever you're ready Can we Can we Surrender Menzim Pedra Menzim Pedra Aqui a qualidade bate certo Surrender I surrender Menzim Pedra